Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Ótimo, então vamos lá. Bom, o tema de hoje é modificadores do verbo, que são os advérbios. Nós vamos compreender melhor o que são esses advérbios e os tipos, tá bom? Então vamos seguir, olha só. O que são advérbios? Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau, comparativo e superlativo e divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida, etc. Eu trouxe aqui, para que nós compreendamos melhor o que são os advérbios, eu trouxe aqui os tipos de advérbios mais comuns e como eles podem modificar outras palavras. Podem modificar o verbo, como vocês viram, o adjetivo ou até um outro advérbio, tá bom? Então eles são circunstâncias. Nós temos aqui advérbios que indicam dúvida, por exemplo, Talvez, acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, possivelmente, quiçá, etc. Olha o exemplo. Talvez você não saiba a diferença entre as várias espécies de primatas. Então aqui eu utilizei o talvez. Esse talvez é um advérbio, porque ele indica uma circunstância. Que circunstância é essa? Uma dúvida. Olha aqui os advérbios de intensidade agora. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente, demasiadamente, etc. Exemplo. O painel veiculará as mensagens mais bonitas. Então aqui nós temos um exemplo de advérbio que indica uma intensidade. Qual é essa intensidade? É muito, pouco, é mais, é menos. Então esse mais é um exemplo de advérbio que indica intensidade. Então as mensagens mais bonitas. É qualquer mensagem? Não, as mais bonitas. Então aqui eu estou modificando um adjetivo, no caso, bonitas. Perceberam? Muito bem. Então vamos seguir. Os advérbios que indicam modos são bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior, etc. Exemplo. Os animais comiam depressa. Aí você vai ver que depressa está indicando o modo como esses animais comiam. Então a palavra depressa é um advérbio, porque além de indicar o modo, ele também modifica o verbo. No caso, o verbo é comiam. Então eu poderia simplesmente dizer, os animais comiam. E pronto, né? A frase teria sentido. Mas o que eu fiz? Eu acrescentei um advérbio para indicar o modo como eles estavam comendo. Eles não estavam comendo de forma normal ou devagar, eles estavam comendo depressa. Então aqui é um advérbio que indica modo. Nós temos advérbios que indicam lugar. Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, junto, lá, longe, perto, etc. Exemplo. A árvore foi montada perto do lago do Ibirapuera. Então eu poderia, nesse caso aqui, quando eu digo, a árvore foi montada, foi montada é uma locução verbal, né? Então eu utilizo aqui a circunstância, no caso o advérbio, para modificar essa locução verbal. E o perto aqui, no caso, é um advérbio, por quê? Porque ele indica um lugar, tá bom? E tempo, agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tarde, imediatamente, diariamente, são vários, né? Exemplo. Ontem os macacos se esbaldaram. Então o que eu estou indicando aqui? O tempo em que essa ação aconteceu. Os macacos se esbaldaram, mas quando isso aconteceu? Aconteceu ontem. Então aqui eu tenho uma circunstância, né? Eu tenho uma palavra que está modificando o verbo. Eu poderia apenas dizer até aqui, os macacos se esbaldaram, mas não, o que eu fiz? Eu quis indicar quando isso aqui aconteceu. Então eu coloco um advérbio de tempo. Afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente, etc. Exemplo. A árvore deste ano é certamente a mais inovadora. Então aqui, quando eu uso essa palavra certamente, eu tenho certeza do que eu estou falando. Por isso eu digo que aqui é um advérbio de afirmação, tá bom? Aqui, de negação. Não, nem, nunca também. Olha o exemplo. Nem o trânsito, nem o mau tempo impedirão as famílias de ver a árvore. Então aqui eu estou utilizando advérbios de negação. Eu estou querendo dizer que mesmo o trânsito ruim ou um tempo também ruim, não vão impedir que as famílias vejam, contemple a árvore, tá certo? Deu para entender? Então aqui é interessante que vocês estejam sempre com essa lista, sempre dando uma olhadinha quais são os tipos de advérbio, o que cada um indica, porque aí fica mais fácil para você identificar dentro de um texto, de uma frase, tá bom? Vamos seguir. Vamos ver então o que tem também a locução adverbial. A locução adverbial apresenta uma expressão formada por duas ou mais palavras que exercem função adverbial. Olha o exemplo. De manhã, sem dúvidas, por fora, etc. Quando eu digo assim, de manhã, essa expressão está indicando um advérbio de tempo, não é isso? Eu poderia dizer manhã somente, mas eu falei de manhã. Então eu utilizei duas palavrinhas, mas que as duas juntas funcionam como um advérbio. Por isso eu digo que ela é uma locução adverbial, porque é formada por duas palavras com o valor de advérbio. Sem dúvidas, né? Aqui também é um outro exemplo. Eu tenho duas palavrinhas, porém, ambas juntas formam um único sentido, significado que é um advérbio. Por fora, né? Advérbio de lugar, eu poderia dizer só fora, mas eu utilizei por fora. Então aqui é mais uma locução adverbial, tá bom? Muito bem. Então vamos ver aqui os advérbios em contos. Olha só. Eu trouxe um trecho para a gente analisar aqui. O príncipe viu a pastora por entre as árvores e nem tinha reparado como ela era tão bonita. Talvez de manhã ela nem fosse ainda tão bonita, porque a verdade é que todos os acontecimentos do dia tinham ajudado muito a pastora a não esconder mais seus olhos e a levantar a cabeça. E ela, como todo mundo, ficava mais bonita assim. Muito bem. Então vamos analisar. Olha só. Aqui nós temos o talvez, que é um advérbio. Ele é um advérbio que indica o quê? Dúvida. Então sempre que aparecer essa palavrinha num trecho, você vai entender que aqui é um advérbio que está indicando dúvida. Olha o outro aqui. Ainda, né? De manhã ela nem fosse ainda tão bonita. Ainda é um advérbio de tempo, não é isso? Olha uma locução adverbial aqui. De manhã indica, tem valor de um advérbio, advérbio de tempo, não é isso? Mas aqui estão utilizadas duas palavras, portanto eu chamo de locução adverbial. Vamos ver o próximo. Muito e mais. São advérbios que indicam intensidade. Então sempre que aparecerem essas palavrinhas, você vai entender que estão tratando de intensidade. Foi muito, foi pouco, foi mais ou foi menos. Então aqui são advérbios que indicam intensidade, beleza? Também tem o não, que é um advérbio que indica negação. Eu estou negando algo, né? Então nesse caso é um advérbio de negação, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Degustação. Passos apressados se dirigiam ao seu encontro. Ela, sem nada saber, seguia inocente o seu caminho. A figura sinistra a seguia. Trajava um manto com um capuz negro que lhe encobria a face, mas não escondia o brilho da morte de seus olhos. E quando a jovem atravessa uma rua escura, já próxima de sua residência, foi atacada por trás violentamente. Ainda resistiu e esforçou-se para gritar, mas foi em vão. A figura da maldade trazia consigo um pano umedecido por um misterioso líquido que, pressionado na face da moça, depois de instantes, a fez desfalecer. Aqui é um conto de mistério, tá? No caso aqui, conto de mistério, terror, né? Que tá aqui. É um exemplo, é um trechinho desse conto aqui, ó. Do livro Minhas Histórias de Mistério, Terror e Morte. Do Sidney Leal. Só um trechinho, tá? Pra gente analisar. Então vamos ver aqui. Nós temos inocentemente. Quando eu digo assim, ela sem nada saber, seguia inocentemente. Seguia é um verbo. Logo depois, vem a palavra inocentemente pra modificar esse verbo. Portanto, inocentemente é um advérbio. O que ele está indicando? Olha só. Modo. Era o modo como a moça seguia. Ela seguia seu caminho. Eu poderia dizer somente isso. Mas não. Eu quis explicar o modo como ela estava seguindo. Que era inocentemente. Normalmente, os advérbios de modo terminam em mente. Calmamente, inocentemente, vagarosamente, tá bom? Vamos ver o próximo. Não. Mas não escondiam o brilho da morte de seus olhos. Aqui é um exemplo de advérbio de negação. É fácil, né? Vamos ver mais um. Violentamente. Ela foi atacada por trás violentamente. Isso aqui é mais um exemplo de advérbio de modo. Como é que ela foi atacada? Eu poderia simplesmente dizer que ela foi atacada, né? Aqui é uma locução verbal. Mas eu quis explicar o modo como isso aconteceu. E como foi esse modo? Violentamente. Olha aqui o final, ó. Inocentemente, violentamente. São advérbios de modo. Estão indicando o modo como a ação aconteceu. Nós temos o ainda e o depois, que são advérbios de tempo, né? Quando eu digo ainda resistiu. Depois, né? Isso dá a ideia de tempo. Então, aqui nós temos advérbios de tempo. Ok, pessoal? Compreenderam? Espero que sim. Que tenham gostado da aula. Que tenham absorvido o conteúdo. Qualquer coisa, vocês sabem que eu estou lá no WhatsApp. Vocês podem me procurar. Esse assunto, hoje, foi somente uma introdução. Foi, na verdade, um reforço do que vocês já viram nas aulas da TV. Espero que estejam assistindo. E nós vamos continuar trabalhando esse assunto, tá bom? Não foi só essa vez, não. Então, vamos lá para a nossa sugestão de atividade. Em seu caderno, resolva as questões sugeridas na atividade complementar sobre o conteúdo estudado. OBS, observação, somente respostas. Eu vou enviar para vocês uma atividade que vem da própria CEMEC. Vocês vão responder essa atividade no caderno. Tirar uma foto e postar no mob. Tá bom, pessoal? Então, meus amores, um grande beijo no coração de cada um. E até a próxima aula.